Todo mundo gosta de astronomia. Isso talvez se deva aos mistérios que o universo tem. Por ser infinito aos nossos olhos, também é infinito em seus mistérios. Quem que o fez? Qual é a sua idade? Qual é o seu tamanho? Existem extraterrestres, mas sem sombra de dúvida, a sua imensa beleza atrai todos os olhares. Veja Saturno, a joia do Sistema Solar. Veja as galáxias todas, essa de Andrômeda. E esse aglomerado de poeira e gás, chamado de os pilares da criação, a 7 mil anos-luz da Terra. Porém, essas são imagens vistas por telescópios. E jamais as veremos assim, a olho nu. Nessa quinta-feira, como diz aí a nossa manchete, vai acontecer uma chuva de meteoros. Meteoro é um fenômeno luminoso de um pequeno meteorito. E entra na atmosfera da Terra e se incendeia. Dura menos do que um segundo. E a imagem que nos mostra é essa. Será uma chuva de até 120 meteoros por hora. O que representa apenas e no máximo, um meteoro a quase 30 segundos. No tempo que eu estou falando aqui com vocês, se vocês tiverem sorte, já terão visto um. Ou nenhum. Não se anime muito. Chamar de chuva é um exagero astronômico.